Música 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 Quero ver você! Sem São Paulo, o meu Deus é solidão, diga sim, eu digo não, diga sim, o meu Deus é solidão, diga sim, o meu Deus é solidão, diga sim, o meu Deus é solidão. O Deus é solidão, diga sim, o meu 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 Deus é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL